Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, com participação de equipes especiais de ação e investigação, será realizada em Teoflotone. O objetivo, naturalmente, é impedir a escalada da violência entre as facções rivais na cidade. O Fantone Pesso tem detalhes pra gente, né? Como é que será essa ação aí, hein, Fantone? Nicomédias, o Comando da Polícia Civil em Teoflotone anuncia uma nova fase de ações para combater, enfrentar e dar paz e tranquilidade a Teoflotone. Ao meu lado, o delegado Amaury Albuquerque, o que está sendo planejado e o que vai ser executado? Houve uma reunião ontem, Antônio, com a chefe da Polícia Civil em Belo Horizonte, o alto comando da Polícia Militar, o chefe do 15º departamento. Eu estive presente nessa reunião, alinhavando ações para os próximos dias, os próximos meses, exatamente no enfrentamento a facções criminosas que tentam se estabelecer em Minas Gerais e na nossa região aqui de Teoflotone. Serão ações com uso de tecnologia, aeronave e tropas especializadas de Belo Horizonte na nossa região. O senhor disse que a chefe de polícia, a doutora Letícia, vem até a Teoflotone? Olha, provavelmente ela manifestou esse interesse. É claro que tem um problema de agenda, ela tem que cuidar do Estado inteiro, são inúmeras atividades, mas ela tem muita vontade de voltar, porque ela já veio, mas quer voltar até a Teoflotone para acompanhar de perto as ações de Polícia Judiciária, que vem sendo desenvolvidas aqui pela Primeira Delegacia Regional de Polícia Civil, no enfrentamento ao Comando Vermelho e ao PCC. Ela vai a campo verificar esses locais onde as ações serão executadas nessa nova fase? Olha, ela nunca se furtou em qualquer território em Minas Gerais, provavelmente ela vai querer sim visitar a delegacia, visitar as localidades aí, e não tem problema nenhum em se deslocar dentro da cidade de Teoflotone. E eu tenho certeza que ela vai querer conhecer o campo, vai querer conhecer onde as ações se desenvolvem, ela tem esse lado operacional, ela desenvolve isso na Polícia Civil, então, com certeza, ela vai falar, se ela puder vir e realmente estiver aqui conosco, ela, com certeza, ela não é de ficar dentro de gabinete somente. Sim, colete a prova de bala? Não, doutor, coragem para isso não falta a ela, mas eu tenho certeza que ela, dando exemplo aos policiais e como também fez treinamento na Academia de Polícia Civil, jamais atuaria no campo operacional sem colete a prova de base. Coragem não falta, mas, no entanto, ela dá o exemplo e o policial civil, ele sabe como tem que agir e o uso do colete é essencial para a sua segurança. Delegado, que mensagem o senhor está passando à sociedade que está um pouco temerosa com esses últimos acontecimentos, esses tiroteiros? Não se deixem iludir por esse barulho. Essas facções vêm sofrendo duros golpes da Polícia Civil, da Polícia Militar, então, fazem esse barulho tentando amedrontar a população, tentando cortar o elo de comunicação da população com a Polícia Civil, Então, não se deixem amedrontar. As forças de segurança garantem, com tropas especializadas que estão na nossa região, o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, o direito de ter as suas tarefas rotineiras normais. Então, não se deixem intimidar, procurem as forças de segurança. Segurança pública é uma corresponsabilidade de todos e, com certeza, essas facções estão enfraquecidas, estão fazendo barulho, cooptando menores, enquanto suas lideranças estão escondidas no Rio de Janeiro, não têm coragem de descer dos morros do Rio de Janeiro, porque sabem que, lá embaixo, terão que enfrentar as forças de segurança, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, então, ficam escondidos, levando uma vida boa e cooptando menores aqui por R$ 200, R$ 250, que acabam, muitas vezes, mortos em confronto com as forças de segurança. O que a população pode esperar dessa operação? Vai ser interceptada a questão financeira, a logística dessas organizações? Olha, nós já estamos atuando no campo operacional, com prisões, com mandar de busca e apreensão, e no campo também financeiro, há investigações em andamento para que a gente enfraqueça essas facções. A população vai ver a polícia na rua e pode ser que sofra uma abordagem ou outra, mas entenda que é a polícia fazendo o seu papel, tentando trazer segurança a toda a sociedade de bem, que é 99% da população de Tófilo Otônio. Jamais deixaremos que a população seja intimidada por meia dúzia de indivíduos que recebem ordens daqueles que estão covardemente escondidos lá no Rio de Janeiro. Sua mensagem final a essas organizações criminosas? Não terão vida fácil, serão presos, e caso optem pelo enfrentamento, acabarão aí, muitas vezes, mortos nessas ações policiais. Bom, Nicomé, já está o anúncio de mais uma fase de ações da polícia em Teoflotone, uma ação conjunta da polícia militar, da polícia civil, das forças de segurança, do Estado. É a resposta do Estado a essa tentativa de causar instabilidade em Teoflotone. Com as imagens de Victor Quif, Antônio Pesso, para o Balão Geral.